Até o final do Grande Prêmio de Abu Dhabi. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. Chama a família. Oi. Oi. O mozão. Alô. Ou os amigos. Zé Ruela. Mais humor, por favor. A semana toda tem diversão na tela da Band. A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro. É também sobre quem vai mais longe. E pra isso você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo o que o seu negócio precisa pra vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone. Porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita. A Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Titi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G pra games. E pra vídeo também. De novo, de novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Vai seu multi. Com a multicampeã. De novo, gente. Então, quem está conduzindo hoje, então? Hum, quem é o melhor conduzir? 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 Produto destinado a adultos. Voltou pra aproveitar a promoção, Dona Narcisa? Que promoção? A tropa te explica. Dentro da minha luz Abastecor de Pimax Enquanto toco tudo, tudo Mais de 30 mil prêmios Na pipi na sua tela Bora render Ganhei! Rua da Narcisa Mas sai prêmio toda hora Cigarante no olê Enche o tanque Vambora! De cavalos de potência Pra potência elétrica Novo Renault Megane Etec 100% elétrico Power Atenção! Última chance de aproveitar ofertas Da Black Friday Nas lojas do Magalum Smart TV 40 TCL Só 69 mensais Moto G 54 128 GB 1099 em 10 cem juros Notebook Lenovo Intel Core i3 1999 em 10 cem juros Galaxy A34 128 GB 1439 em 10 cem juros Polchão em molas Ensacadas Casal 999 ou 49 mensais Compre na loja Ou no app Tem o Magalum Tem o Magalum O Magalum O Magalum Tem 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 o Magalum Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome, trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Diz que sem. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Claire e Jamie estão vivendo o seu amor na América. E no próximo episódio... Ele está aqui comigo. Eles recebem uma visita inesperada. Senhor Fraser, é um enorme prazer conhecê-lo. Ele é seu? O menino pegou o peixe no lugar do Xerox. Deve pagar com o seu sangue. Não, não! O menino é o meu filho! Amanhã, depois de perrengue do dia. Alclander, na Band. Atenção, emisoras da Band, para o top de 5 segundos. Filco. Tem coisas que só Filco faz pra você. Esta é uma das máquinas mais velozes que existem. Com velocidade de resposta 50% mais rápida. E o melhor, você pode ter essa tecnologia na sua sala. Nova Fast Smart TV Filco. Borda infinita. Som e imagem de cinema. Quantum LED Inteligência Artificial. O melhor do streaming. E ultra fina. Tem coisas que só Filco faz pra você. A transmissão da Fórmula 1 na Band. É um oferecimento de... Conheça o novo Renault Megane Atec 100% elétrico. Stony, tudo conectado pra vender, gerir e botar pra girar. Ipiranga, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento é Ipimax. Claro, vem pra Claro e aproveite as vantagens. E Heineken, quando dirigir, nunca beba. E Heineken, quando dirigir, nunca beba. Agora a gente não para mais 9 horas.